Salve o Sorriso Esporte Clube Não perde, não se desespera A derrota nos faz aprender Se organiza, vai em frente e vence O seu objetivo é vencer Exaltamos do fundo da alma És o clube da nossa paixão Quando põe os seus pés no gramado Já se ouve uma grande explosão A torcida se agita e grita Vamos lá, vamos lá, vamos ver Quando o narrador grita gol O estádio parece tremer Exaltamos do fundo da alma És o clube da nossa paixão Quando põe os seus pés no gramado Já se ouve uma grande explosão A torcida se agita e grita Vamos lá, vamos lá, vamos ver Quando o narrador grita gol O estádio parece tremer É do Sorriso 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 É do Sorriso